E um levantamento divulgado esse mês mostrou quais cidades com população entre 50 e 100 mil habitantes tem aí a melhor infraestrutura do país. E o legal é que das 50 melhores, 3 são aqui da nossa região. Marcelo não tem dificuldades em acessar a internet. Os 8 megas que ele tem na casa dele são mais que suficientes para fazer pesquisas e navegar com rapidez. Eu pesquiso muito sobre concurso, faço estudos online, grupos online de estudo, jogo também. Então várias atividades posso fazer dentro dessa internet, tanto no computador, na televisão, no smartphone, sem ter problema de perda de sinal, sem travamento de internet. Este foi um dos indicadores que colocaram Fernandópolis entre os 50 melhores municípios com infraestrutura no país. O levantamento, divulgado esse mês pela revista Exame, pesquisou 348 cidades com população entre 50 e 100 mil habitantes. Além da velocidade da internet, a qualidade da água também contribuiu. Fernandópolis ocupou a 26ª colocação. É muito importante a nossa água ser de uma qualidade, o saneamento básico, nós temos tudo 100%. E isso é muito bom. Nós não temos favela, não temos o povo bebendo uma água de má qualidade. Mas as coisas precisam melhorar e melhorar muito. E a gente trabalha muito para que as coisas realmente, o Fernandópolis, seja um lugar melhor do Brasil para se viver. Na casa onde a Maria trabalha, a água que todos consomem é direto da torneira. É do jeito que eu pego aqui na torneira, eu já encho as de ar e ponho na geladeira. E todos nós aqui tomamos, eu e meus patrões. E a água é boa? É muito boa. Penápolis aparece em 20º lugar e Votuporanga ocupou a 14ª colocação. O município conseguiu destaque no ranking porque possui 100% do abastecimento de água. No ano passado, por exemplo, nenhum morador ficou um dia sequer sem água na torneira. Além disso, o município tem um baixo nível de despediço de água tratada, menos de 18%. Que é esse índice entre captar a água e distribuir. E realmente nós temos um trabalho muito forte nisso. Vazamentos que ocorrem a gente já conserta de pronto. Então, realmente é um trabalho que a SAEV faz questão. A gente espera que esse tipo de resultado sirva para outras cidades da região que consigam desenvolver um trabalho semelhante para conseguir atingir colocações boas como essa nesse tipo de ranking. A gente sabe que é muito mais fácil manter uma cidade com entre 50 e 100 mil habitantes de maneira organizada e um crescimento um pouco mais sustentável. Uma cidade, quando é muito maior, fica muito mais difícil ter o controle de todo o trabalho. Por isso, bons exemplos devem ser seguidos para que todos tenhamos uma vida muito melhor nas cidades aqui da nossa região.